Boa tarde, não é? Eu acho que apesar do resultado não ter sido que vocês gostariam, mas a estreia foi uma boa estreia. Queria que você analisasse esse jogo, essa estreia e esse primeiro jogo. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria destacar, antes de falar do jogo em si, agradecer a presença do torcedor do Botafogo, que veio em bom número e incentivou a equipe do começo ao fim. Eu acho que isso é um fator importante da gente destacar e a gente fica feliz e eu espero que a gente consiga ao longo da temporada manter essa sinergia da equipe com o torcedor. Em relação à partida, realmente não era o resultado que a gente esperava, jogando em casa, a ideia é sempre vencer. Mas é claro que a gente tem que entender uma série de situações, estreia, sempre um jogo complicado, muito quente. E a equipe até surpreendeu, não só o Botafogo, como a própria equipe do São Bento também, que conseguiu desenvolver, no meu entendimento, um bom futebol, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo foi mais amarrado, mais estudado, o que é normal para uma estreia de competição. As equipes analisando o que o adversário tinha de melhor, a gente tentou surpreender eles ali com algumas situações. Assim também, como a gente imaginava que eles viriam com outra formação e veio com dois centroavantes, dois jogadores, apesar do Hernando ter feito o lado do campo, mas é um centroavante. E no segundo tempo, no intervalo, a gente fez algumas correções ali, pressionamos um pouco mais a saída de bola deles e conseguimos fazer o gol. É uma pena que a gente mal comemorou, já sofreu o gol de empate, mas a equipe não sentiu. A gente continuou em cima, tentando, pelos corredores, pelo lado do campo principalmente, com o Pará, com o Leonan, depois o Jean, Pimentinha e Lucas, depois o Maicon. E conseguimos criar boas jogadas, algumas jogadas de bola parada também, a gente chegou bem. Colocamos duas bolas na trave, o goleiro Renan fez um milagrezinho ali naquela bola do Pimentinha também, muito encoberto. Acho eu que foi pênalti com o Pimentinha no primeiro tempo. Poderia também, de repente, o jogo ter tomado outro contorno. Mas, de um modo geral, apesar do resultado não ter sido a vitória, eu acho que foi uma estreia positiva. Bom dia, boa tarde. Na saída, os jogadores, o Rodrigo Viana, até o próprio Dionis, disseram que eu tive senti um pouco da falta de entrosamento, que é pra mal, pra o início de ter corado. Mas eles projetaram a terceira rodada como um start pra uma formação de time. Você também projeta essa data e eu sei que você não gosta muito de falar sobre a contragem, mas os critérios hoje que o José Cláudio não acham que estavam um pouco esquisitos. Bom, a questão do entrosamento da equipe realmente é pertinente. A gente teve um grupo de atletas que chegou dia 3 de dezembro, um outro grupo que chegou dia 26 e boa parte também chegou em janeiro, a partir do dia 2, dia 3. Então a gente tá com um grupo ainda desequilibrado, do ponto de vista físico, do ponto de vista tático. A gente tentou organizar o mínimo possível pra gente fazer uma partida equilibrada. Eu acho que a gente conseguiu. É claro que agora a sequência é com os treinamentos, com os jogos. É difícil precisar qual rodada, até porque o campeonato é difícil. A gente tem que, cada jogo tem um caráter decisivo muito grande, a gente tem que se mobilizar e achar o encaixe da equipe do quanto antes. Ainda temos atletas pra estrear, é o caso do Nailo, que foi uma opção de banco hoje. A gente achou ele e o Bruno ainda apresentaram um pouquinho abaixo no aspecto físico, a gente não queria correr risco de lesão. Temos ainda o Elton Bruno, o Naysson, o De Nils. Eu acho que a gente tem um elenco bacana aí pra sequência da competição, fazer um campeonato, um bom campeonato. Em relação à letragem, é sempre complicado, principalmente pra gente, todo mundo está sujeito a erro, nós erramos também, mas eu acho que não foi nada tão decisivo, mas teve alguns lances e os critérios não foram os mesmos sempre. Teve alguns lances ali de cartão, que eu acho que poderia não ter marcado o cartão pra gente, no lance do William mesmo, como também acho que poderia ter marcado no lance que o Páscoa deu o carrinho ali, poderia ter dado o cartão e não deu. Teve um lance do Plínio, ele roubou uma bola boa, uma bola ativou lá, eu acho que não foi falta, o lance do Pimentinho eu não vi, mas o tempo que foi passado também parece que foi pênalti, mas a gente espera que isso não volte a acontecer e que a gente não sofra tanto na competição em relação a essa questão de retragem. Leandro, pelo que eu acompanhei nos jogos treinos, o Matafogo na sua instalação inicial entrava com o Denilson e com o Evandro. Denilson simplesmente sentiu uma confusão de última hora, acabou participando do jogo, até que ponto você perdeu sem o Denilson e por que opção também do Leandr no lugar do Evandro? Bom, em relação ao Denilson, a gente, como a gente não, a gente passou a ter o Jones e e o William, um pouco depois, aí a gente estava trabalhando ali com o Denilson e o Evandro, mas sabendo que o Denilson, até pelo tempo, o inativo dele correria um risco de lesão. Então, a partir do momento que a gente teve a chegada do Jones e do William e ele se apresentava fisicamente um pouco melhor, e como eles têm um certo entrosamento do ano passado, eu achei por bem formatar com a dupla. A gente tentou com três volantes também, mas eu achei que o encaixe ficou melhor com os dois e o Renan na frente dos dois e abrindo o Leandr para fazer a dobra, até porque a gente tinha preocupação, sim, de buscar o gol, buscar a vitória, mas também de tentar anular as principais jogadas do São Bento. O Everton Silva pelo lado direito é uma jogada muito forte do São Bento e o Leandr conseguiu, de uma certa forma, anular esse lado deles ali. Bom, o Rafael, ele tem uma característica um pouco diferente do Bruno, né? O Bruno já é mais aquele centroavante, que faz o pivô, trabalha ali enfiado ali entre os zagueiros. O Rafael já é um atacante que tem mais mobilidade, é um centroavante que consegue sair da área, até porque ele iniciou a carreira dele, ele era assim como atacante. Eu acho que vai ser um jogador que vai nos ajudar muito e dentro dos treinamentos aí, quando a gente tem semana aberta aí, provavelmente vamos trabalhar como ano passado a gente trabalhou com o Jayme e o Bruno juntos. Eu acho que o Rafael e o Bruno em alguns momentos dentro do jogo, dependendo da característica do jogo, podem de repente até atuarem juntos. Léo, boa tarde. Léo, tem que falar sobre esse desenvolvimento físico, como você vai dizer, sobre o Nagels, o Bruno Tati, que ele está melhorando, ele está melhorando o condicionamento físico. E você teve também muitos problemas, destra de jogo, praticamente, com o Denílson, que o Felipe nombrou, mas dentro de campo a gente percebe que o time talvez não sentiu tanto assim, porque é um jogo que você falou equilibrado, com o São Bento, com o time forte, contratou bastante, mas tem solução. O jogo de hoje, o elenco te mostrou que ele tem peças, você tem poucas peças de reposição, e quando você imagina a questão do Nagel e do Bruno Moraes, eles vão estar problemas no mesmo nível com os demais. Bom, a gente, a preocupação que eu tinha, até pelo horário do jogo, de mandar à campo aqueles que estivessem, no nosso entendimento, na melhor condição física. Teve alguns atletas, o Leonan e o Pará, até por serem mais jovens, se apresentaram muito bem, eles foram um dos últimos a apresentar. Então a gente tem que ter um cuidado, até porque a competição em tiro curto, um atleta, dependendo da lesão que ele tem nesse início, ele pode perder toda a competição. Então a gente tem essa preocupação com o Nagel e com o Bruno, não tem como precisar quando, que eles já vão estar no nível dos demais, mas sempre que possível, nos jogos. O Bruno é mais fácil, o centro-abante, você vai colocando aos poucos ali, espero que talvez a terceira, quarta rodada ele já esteja em uma condição boa, o Nagel vamos continuar trabalhando, até porque nós temos aí o Plinio e o Edney, que nos dá esse respaldo também, para a gente ter uma certa calma com ele, e principalmente aqueles que ainda não estão movimentando o molo, no caso do Nagelsson, do Wellington Bruno, e a gente espera que a partir da terceira, quarta rodada, já tenha todos os atletas, não no mesmo nível, mas bem próximos. Bom, Leon, eu particularmente, na minha leitura, eu vi dois portafogos, um com o Marcelo Costa e um com o Bruno Moraes. O Bruno Moraes já disposta para o louco, mas foi um posto de frente, e quando ele vem de frente, está ajudando o pessoal do meio a fazer essa transição, a sair de trás e para o ataque. Independente de crescer de rendimento, cair de rendimento, são duas construções bastante diferentes. A sua preferida ainda é com o Bruno Moraes, ou você passa a observar melhor essa questão pela tática, pela estratégia? É, como eu falei agora há pouco, são características diferentes mesmo. O Bruno já é mais aquele definidor de jogada, o Rafael tem essa capacidade de definir, mas consegue fazer a construção do jogo também, saindo um pouco mais da área. A dinâmica do jogo hoje acabou atrapalhando um pouco o Bruno, porque o Bruno, como ele é aquele definidor de jogada, a equipe se desgastou um pouco no momento que o Bruno entrou. Então, assim, o Renan estava um pouco mais cansado, o Pimentinha, os laterais já passaram a apoiar um pouco menos, então isso, de uma certa forma, atrapalhou um pouco o Bruno. Mas vai depender muito da característica do jogo, do adversário que a gente vai procurar analisar, e como eu falei também, em alguns momentos a gente pode até, dentro da partida, utilizar os dois. Não dá nem muito tempo descansando, quarta-feira já tem jogo contra o Palmeiras, esse campeão brasileiro, como a equipe continua contratando jogadores, como é que encarar esse time em São Paulo? Você procura colocar um time mais defensivo, mudar algum esquema, até frente ao jogo de hoje? Ah, o jogo foi extremamente difícil, né? Talvez a equipe do futebol brasileiro, hoje, que mais investe, junto com o Flamengo, é o atual campeão brasileiro, jogadores aí, livre seleção, treinador, dispensa por metade, então, realmente, e fora de casa, realmente é um jogo complicadíssimo, mas, a equipe hoje, nossa, deu um alento bacana, eu acredito que a gente tem condições, sim, de fazer um bom jogo, o ano passado, nós conseguimos fazer bons jogos, contra os grandes, vamos, primeiro, analisar como esses atletas, que jogaram hoje, com essa temperatura, como que eles vão se apresentar, aqui amanhã, terça, vamos analisar as condições de cada um, a gente tem que pensar no jogo, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no campeonato, então, nós não podemos correr nisso, tentar evitar a lesão, que, mesmo que você tentando evitar, às vezes ela acontece, mas, de qualquer forma, nós vamos tentar mandar a campo, uma equipe, para fazer o jogo equilibrado, se a gente, para São Paulo, só marcar, é praticamente suicídio, nós temos que criar preocupação, também, com o Palmeiras, é claro, que dentro de um nível de respeito normal. Léo, quando a gente viu a escalação, com a dobra de laterais pela esquerda, a gente imaginava que o Botafogo poderia, até, por esses dois laterais ali, concentrar um pouco mais as jogadas pela esquerda, mas, no primeiro tempo, pelo menos, a gente viu muito o Pimentinho, o Lucas Mendes, o William, também, gostando para ajudar, as principais jogadas saíram pela direita, até teve o lance que o Botafogo, que é o senhor, no tempo, com o Pimentinho, mas, quando começou o segundo tempo, parece que virou, concentrou mais pela esquerda, e, ali, saiu o lance do jogo. Foi um pedido seu, para acionar um pouco mais a esquerda, para não ficar tanto pela direita, para, talvez, confundir um pouco mais o seu vento? É, a estratégia, no primeiro tempo, era, em termos de marcação, era do lado, jogada do Everton Silva, pelo lado direito, a gente até esperava que ele iria iniciar com o Mazola, o Mazola vindo por dentro, e abrindo o corredor do Everton, por isso, a dobra, a dobra de lateral, ali, e, também, para proteger, um proteger o outro, porque são dois atletas que chegaram, tiveram 15 dias de treinamento, e já foram para o jogo, né, tanto o Leon, apesar de serem jovens, e o Farah, então, é uma forma meio de proteção, ali. Então, no primeiro tempo, a gente pediu para segurar um pouco mais, e forçar mais o jogo, em cima do, pelo lado esquerdo deles, ali, que é um lado nosso, que já vem treinando desde dezembro, e já se conhece, né, desde o ano passado, que é o Lucas, Lucas Mendes e o Pimentinha. Mas, aí, é a análise nossa, do treinador, da comissão técnica, a gente avaliou ali o jogo, que pelo lado esquerdo também, tinha o espaço para jogar, encostamos o Jones um pouquinho mais com os dois ali, e conseguimos fazer boas circulações, mostramos pelo lado esquerdo também, e foi onde que a gente conseguiu fazer a jogada do Lula. O Léo, você falou agora, em relação a pensar, em relação a mista física, dos jogadores, o Lucas e o Rafael Costa, que foram substituídos ali, meio que sentindo alguma coisinha, se os jogadores se preocupam com o preço do Palmeiras agora? Ah, eu acho que não, então, os dois saíram com cãibra, tanto o Rafael, quanto o Lucas, mas, de qualquer forma, vamos esperar, de que forma que eles vão apresentar aqui amanhã, apresentar lá, como que eles vão estar na terça-feira, durante o dia do jogo, esses dois dias aí, vai ser mais de recuperação mesmo, e, até porque, vai ser um jogo que vai exigir muito no aspecto físico, então, vamos esperar ver a condição que eles vão se apresentar, mas, temos aí o Michael Silva, temos algumas outras opções aí ainda, que não jogaram hoje, para essa partida.